MÚSICA 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 Obrigado por assistir. O meu nome é Kajol Mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O arredorado é? O arredorado é? O arredorado é tudo renderindo. O arredorado é, óbvio, óbvio. A gente vai colocar... A gente vai colocar... A gente vai colocar... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é que você está indo? É isso aí? Hum Você está indo mal ou não? Sim Eu vou te preocupar agora eu vou te acompanhar na época eu vou te abar eu, 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 eu oi oi, eu, eu eu, 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 eu oi eu, eu, u,u Vamos, vamos. O que é isso? . 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 no 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 o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto